Então, hoje eu estou falando aqui da loja de um grande amigo meu, Leandro Leite, né? Que é aqui em Petrolina, logo ao lado do rio São Francisco. Muito massa, a gente foi numa ilha lá na segunda-feira com alguns tatuadores, dá uma passeada. E hoje eu vou mostrar um desenho um pouco diferente do que eu costumo fazer, que eu estou fazendo um monocromático na cor vermelha, né? Que é com o lápis de cor e a caneta Bic, né? E hoje eu vou mostrar um preto, né? Que está sendo um estudo diferencial para mim. Eu comecei aqui essa... É tipo um lampião, né? Um candinheiro, não sei exatamente o nome. Só que está em andamento. E aqui tem minha série, né? A série aí que já está conhecida pelo pessoal. Então, o evento rolou aqui em Juazeiro da Bahia, também na Ola. Foi muito bom o evento. Foi de... Parabéns, né? A organização do James. Eu queria mandar um alô para o pessoal que veio participar e agradecer que... O James me convidou para obcer júri no evento. Foi muito bom, eu gostei. Foi muito legal. Vou dar para o Leandro aí dar um alô e dar uma palavrinha também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro Leite, né? Sou aqui do estúdio de Leandro Leite, de Petrolina. Dando uma sacada aqui na série de EIC. Muito foda para mim. Sou tatuador. Para analisar esse desenho. Ótimas referências, né? Para a gente trabalhar. O tom está muito bom. Variação de cor excelente. Aqui dá para a gente trabalhar bastantes, né? Em cima deles. Principalmente, por ser um tradicional bem moderno. Muito clienteado bom. Muita coisa boa. A minha opinião é o parabéns. Porque há um tempo aí já está rodando o Brasil todinho, né? Fora nosso país também. Galera, vem a qualidade do trabalho do Diego. Abraço para vocês aí. Então, muito massa aí. O que o Leandro Leite falou. É um dos profissionais melhores aqui. Que está se destacando no Nordeste. Você que mora na cidade de Petrolina. Que quer se tatuar com qualidade. Com segurança. Que quer um trabalho realmente diferente. Vem aqui no Leandro Leite. Que é um excelente tatuador. Eu indico, né? Valeu.